Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar boa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Quem sabe solta a voz e vem Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu não falei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o amor que morreu dentro da minha vida Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Com a joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saio contando os passos E sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabem de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Da minha vida é você Diz que já vem se deitar Deixa a porta aperta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Aí o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com uma espuma O seu corpo nu Nós estamos debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Nós estamos debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Nós estamos debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Tem essa moda aqui também, parceiro Ela é muito boa, muito bonita Muito boa, boa demais Será que o pessoal sabe cantar com a gente? Vai Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Em falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que sair assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Canta assim Diga Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Se tudo não passou de um sonho Se o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Vem mais uma vez Diga Se tudo não passou de um sonho Se tudo não passou de um sonho Se o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Se tudo não passou de um sonho Muito obrigado, muito obrigado Valeu, gente Pedro Satisfação receber hoje aqui no nosso primeiro DVD Imensa demais Cantor Gabriel Satisfação é minha, Pedro e Bruno Desejo muito sucesso pra vocês Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mais uma vez Seja bem-vindo A gente que agradece a sua presença E vamos de moda, então? Bora de moda Simbora Eu gosto dessa, hein? Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Obrigado Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Tanto faz Não diga, não precisa Não diga, não precisa Eu digo que é preciso Pra gente se amar Demais Nada mais Simbora Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Segura a faustinha Ah, 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 ah Assim, ó Isso Bonito Só o refrão na palminha da mão Com vocês, vai Mas tem que ser assim Vocês Pra ser de coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Lindo demais Lindo demais Vamos ver se a galera conhece essa aqui Será? Ei, moda, hein? Essa tem história Lindo demais Essa é uma moda do nosso querido Gabriel É nossa, né? Vem com a gente Se quer saber como estou Tô mal Eu não dou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Gabriel Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Você sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde o quê? Perde a razão de viver É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Perde a razão de viver Perde a razão de viver É, meu Obrigado Obrigado, Gabriel Obrigado, Pedro e Bruno Satisfação é minha Estar participando Desse projeto de vocês E eu desejo muito mais sucesso Nessa trajetória Um abraço pro Rodrigo também E todos vocês Gente, que com Deus Um beijo no coração de vocês Obrigado Uma salva de palmas pro Gabriel Valeu, moçada Ela tem o jeito lindo De me olhar nos olhos Despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce De tocar meu corpo E que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se emprega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Aô, paixão É vendaval É vendaval Me tira a paz Faz confusão Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo No meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Diz mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não, mas está no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego E essa aqui assim Aô, meu Deus do céu Bota muito mais, hein, pessoal Rapaz Essa é pra beber cachaça E sair riscando o chibre No asfalto aí Nesse gramado lindo aqui, né? Bora arar dela, cara Bora arar Que hoje vai ser preciso, viu? Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu Finge que acredito No seu coração Conta uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Olha, pronto a gente Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Boa noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Aô, três Valeu demais, valeu demais Obrigado Bom demais Ei, parceiro As modas estão sofridas demais, parceiro Vontade de tomar uma, velho É dois, viu? Ai, como eu quero Te encontrar novamente Ei, Marcelão Estou sozinho Procurando você Ai, como eu quero Te abraçar loucamente Olhar dentro dos meus olhos E dizer Tão vivo sem você O tempo passa Cai a noite E o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei seu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Eu quero ouvir só vocês Me adoro vocês Não vejo mais Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De Segura a facinha Estou sozinho Livre outra vez O amor Se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Não fui nada mais Ei, Felipe E o degrau na escada Pensamentos Absurdos Absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Vai Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Quem gostou, dá um grito aí, faz barulho Barulho, barulho de mais Eita Alô, Pedro e Bruno Ô, Carrique Felipe Satisfação vocês aqui nesse DVD com a gente, viu? Satisfação é toda nossa Pedro e Bruno é sucesso Essa música assim, ó Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar Quem pisava em mim Não sei Eu nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar As emoções Deixa o povo chovendo Interrogações Só não divulga Deixa nós pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nós pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nós pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre E só não divulga Se divulgar Se divulgar Se divulgar Casar cai Sempre tá errado Muito bom, muito bom Valeu Boa demais Felipe Bruno Caique Felipe Vocês fizeram mais uma moda também Que... Essa daí tá com mais de 200 milhões no YouTube Graças a Deus É uma benção na nossa vida Foi um divisor de águas também Exatamente Briga Fê É Henrique Juliás Bora com a gente então Agora vocês podem cantar com nós Vai Vai Era só você ter pedido desculpas Que você já saiu pra rua E beijou Um ou duas bocas Que pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo ou adeus Vai Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah Quem sabe canta aí com Pedro e Bruno Diz A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Teve tudo que tem uma discussão Mas eu Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Mas eu Era o que? A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não Eu não tava terminando não Era o que? Era só briga feia Era só Briga feia Era só Briga feia Era só tava uma briga né Pai isso dá um problema Pai seu Banda cover também de vocês Graças a Deus essa música tem tocado no Brasil inteiro Se você não cuida Oh cuidado Só você e o mundo inteiro Quer ela do lado Ela sente falta de surpresa E outras coisas que você não faz Mas fazia um tempo atrás Cuida do rapaz Vai Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar É o som daquela banda correr Tu vai Compra a bebida de litro e chapa com ela Faz dessa noite a melhor da vida dela Quebra a rotina e leva sua mina pra dançar É o som daquela banda correr Tu vai Compra a bebida de litro e chapa com ela Faz dessa noite a melhor da vida dela Ei, manda boa demais Com Pedro e Bruno E com Caíque e Felipe Se você não cuida Se você não cuida Se você não cuida Lindo demais Boa salva de palmas pra Caíque e Felipe Obrigado gente Obrigado Pedro e Bruno Muito obrigado gente Pedro Essa de quando a gente tava começando A gente cantava demais essas modas Essa moda tem história hein cara Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Quem tá apaixonado? Solta a voz bem alto Eu vou ficar Guardado no teu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Minha luz estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuma que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem ao céu Meu pão de mel Meu bem querer É Pedro e Bruno ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Vem ao céu Meu pão de mel Meu bem querer Quem tá sofrendo Vem no ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou Mais uma vez, mais uma vez Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Bate palma aí Bate palma aí O coração esquece tudo que você fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Me envolvendo com você Esses desencontros Eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Alô Dito Já tentei te convencer De tudo enquanto é jeito Antes que o mundo Antes que o mundo Desapasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando se ainda sobrevivei Meu sentimento Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o teu amor Eu não renascei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha intuição Preciso Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está surgindo nos meus braços Deixando no silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Pra minha vida Obrigado! As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão De uma rua qualquer Tentando achar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que eu vejo é igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando a coisa Pra me completar Por isso que eu fico Caçador de corações Valeu, 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 valeu! Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar Põe o vinho no cheiro Que hoje eu quero te amar Não demora, viu? Um batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Te avise a tristeza que hoje não dá Em que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já nem faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga ao amor Com tanta briga vai fugir do coração A gente já nem faz amor Com desejo no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra curar o nosso medo Hoje eu quero te amar Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Sem medo de amar Lembra De tudo o que fizemos Nas tardes de domingo Na mágica no ar Aceitar que tudo se perdeu O amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá É assim com a gente, ó Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Canta com a gente Tive que perder você Pra ver que está pegado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Quem gostou faz barulho aí Valeu, valeu, valeu demais Bom demais, obrigado E eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para branca Parará 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 E depois para cantar Parará 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 Hoje tem farra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou Gostou Da mão Quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O ruído O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera chegar E a cachaça subir Fazer zuzu Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E ficar nu Vai todo mundo nu E eu vou zoar e beber Vou colocar uma van E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar Parará 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 E depois para agradar Parará 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 Uh! Parará Tá pra nascer Algo que me prenda E me faça mudar Vai se acostumando É o meu jeito de amar Porque sou viciado Num rabo de sacio sonho Não adianta Faça em cara Vem Vem vulgar Fala sério Eu não sou de ninguém E não pense que eu vou escutar Conceirinha Borrissa E abrir mão de marém Se você achar Que eu não vou pra balada E que o meu dilema É ficar dentro de casa Virou Você não sabe nada Senhora Então tá conversando Eu só sei de uma coisa Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu E é parceiro Bora fazer um de beber Eu gosto Eita 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 L 들 Alô Xuxa Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camaráte Eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho Te invadir o meu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lê 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 lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Tá lindo demais, bora no lê 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 com a gente Lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê lê, se eu te pegar você vai ver Lê lê lê, lê lê lê, você jamais vai me esquecer Faz barulho, faz barulho!